Veja só, policiais militares evitam um homicídio num bairro industrial. Na manhã de hoje, quando os dois elementos foram presos em flagrante, eles estavam assaltando o cara para tomarem a moto do cara e tentar matar um desafeto na hora que passava. Além do assalto, eles iam matar um desafeto na hora que passava. Só que eles deram o assalto e a polícia pegou ele na hora. Mostra aí a matéria aí. Foram presos policiais militares Alex Messias Aranha, de 24 anos de idade, Edvan Santos Cruz, de 21 anos. Eles estão sendo acusados de uma tentativa de um roubo. Eles iam roubar uma moto quando estavam ali próximo ao moinho, ali no bairro industrial. Eu vou conversar logo aqui com o Alex. Alex, você estava me dizendo que vocês não iam roubar ninguém. Não, não iam roubar ninguém, não. A gente saia atrás dos inimigos mesmo. Os inimigos que vocês estão falando moram no Manoel Preto, no bairro industrial, Matinha, onde é aquela área ali? É, isso mesmo, bairro industrial. Certo. Aí vocês foram atrás deles, vocês iam matar eles? Ah, era. Quantos? Tem um bocado lá. Mas vocês estavam com o revólver, esse revólver calibro 22, né? E tem quatro munições que estão picotadas. Me diga uma coisa, vocês tentaram atirar em alguém que picotou as munições? Tirou. Vocês chegaram a ver, então, os inimigos? Isso mesmo. Aí a arma negou? Foi. Aí nisso vocês foram para pegar uma moto para tentar fugir, não foi isso? Isso mesmo, para nós ir para casa só. Você está incondicional, cara? Não, já paguei, já. Você quando foi preso foi acusado de quem? De assalto. E esses inimigos seus foram encontrados dentro da cadeia? Na rua, na rua também, na rua. Na rua também, não foi na cadeia, não? Não. Olha, esse aqui é o Edvan Santos Cruz, tem 21 anos. Edvan, você também tem algum inimigo ali naquela área? Tem. Tem, né? É. Esses inimigos também foram encontrados na rua, na cadeia? Na rua e na cadeia. Você está incondicional? Não. E você foi preso por quê? Foi? Por porte. Por porte legal de arma? Foi. Você passou pouco tempo lá? Foi. E esse pouco tempo que você passou, mesmo assim, conseguiu encontrar inimigos? Foi. Só os inimigos mesmo, nós iam matar os inimigos. Então, eles deram sorte. É, deram sorte mesmo, se nós pararmos, nós iam matar mesmo. Olha, Barita, esses são os dois policiais militares que conseguiram realizar a prisão do Alex e do Edvan. Deixa eu conversar aqui primeiro com o Wagner, o sargento Wagner. O sargento, por incrível que pareça, vocês chegaram na hora certa, no momento certo. Isso mesmo, Jandir. Eu vinha em deslocamento para o trabalho, né? Quando, na altura ali da Sarandir, ali o semáforo do moinho, foi avisado por populares que estava havendo um assalto à motocicleta no semáforo. Chegando ao semáforo, me deparei com os dois indivíduos tentando fazer a moto funcionar, empurrando a moto. O cidadão ali de corrente, prata e bermuda, estava com a arma na mão, mas ao me ver, imediatamente soltou a arma. Quando fiz a apreensão dos dois, o companheiro vinha chegando na hora, me deu apoio. E, graças a Deus, conseguimos obter êxito na ação. Olha, Barita, eu vou mostrar aqui a arma para vocês agora mais uma vez. Olha, está aqui, realmente foi picotada. Não é isso, sargento Messias? Pois é, esse é o nosso serviço. Quero enfatizar aqui a questão da eficiência e do trabalho do empenho do colega Wagner. Faço questão de também deixar aqui vale registro. No momento da abordagem, o Wagner, ele passava, eu passava um pouco atrás da moto, do veículo dele. E assim, foi a preocupação dele para com a sociedade. Ele estava, inclusive, sem colete. Quando eu vi, eu observei, ele estava fazendo a abordagem de imediato. Corri atrás também, fizemos a abordagem juntos, dentro dos princípios estabelecidos por lei. Fizemos a abordagem e, graças a Deus, alongramos êxito em tirar mais dois cidadãos aí do meio de uma sociedade que muitas vezes é injustiçada, que clamam por justiça. Esse é o papel da polícia. Não tem dia, não tem horas, não tem chuva, não tem madrugada. E estamos justamente para lutar e combater a criminalidade. A gente é dois cidadãos, não, dois marginais. Cidadão é eu, é você, é o homem de bem. Eles são dois marginais. Por isso que às vezes a gente procura, sabe, boiou um corpo ali, apareceu outro corpo no mato. Esse tipo aí que sai por aí matando com robber, vai lá, é, meu inimigo, eu vou tirar a vó a forra. A história é essa. Você sabe por que eles fazem isso? Porque sabe que não dá em nada. É as leis, as leis desse país, desses políticos que estão, não é? A pretensão, a caça ao pobre para votar neles. É tudo abraçando, dançando. É uma gracinha. Depois que assume a cadeira, dá um chute na bunda de todo mundo. Não quer ver nem falar na gente. A história é essa.